Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0, depois desse time-lapse que eu fiz, comprimindo aquelas 5 horas, deu pouco mais de 5 horas na verdade, não lembro exatamente quanto tempo deu, mas foi bastante tempo. Falaram que Marcelo, você poderia ter copiado a base com o debug, ter colado, mas para mim não é a mesma coisa, perde um pouco do encanto. Eu tentei deixar o mais próximo possível de onde a gente parou na base logística passada, tanto é que a quantidade de ciclos ficou até que parecida, se não me engano a gente estava no 200 e pouco na base logística, e aqui eu estou no 196. Se eu não me engano no final do time-lapse estava no ciclo 144, acho que uma coisa assim, 145 até 150 no máximo. Mas por que tem tantos ciclos depois? Eu não fiz mais nada de construção, na verdade eu só coloquei para escavar, coloquei para escavar o asteroide, pode ver que eles escavaram a maior parte. E só, e aí ficaram fazendo comida e escavando, né? Aí eu deixei aberto e depois salvei o jogo e saí. Aí estou voltando agora aqui para a gente voltar a trabalhar na base. E tem bastante espaço disponível aqui, mas o que eu fiz de diferente da outra base aqui? Eu ainda não fiz a minha plantação de trigo das neves, que eu pretendo fazer por aqui. Eu cheguei a começar, eu ia fazendo time-lapse, mas eu desisti. Minha plantação de trigo das neves, vou fazer aqui, perto aqui do geyser de lama fria. O plano continua o mesmo. E talvez eu faça duas, talvez eu faça uma aqui e faça outra aqui nessa outra ponta, usando o geyser de salmoura fria. E é o mesmo esquema, tá? Exatamente a mesma coisa, a gente vai trocar, aí a gente só vai trocar o filtro, o filtro pelo desalinizador. No final das contas, o resultado é o mesmo, a gente ainda vai tirar sal na brincadeira, né? Com o geyser de água poluída, aqui, geyser de lama fria, a gente tira terra poluída, né? Transformar areia em terra poluída. Deixei eles produzindo ali alguns recursos, se não me engano, acho que eu parei de produzir vidro. É, parei de produzir vidro, não está havendo mais necessidade. Esse fósforo aqui é do mod, tá? No jogo normal, não dá pra jogar o fósforo aqui e derreter ele, o fosforito pra virar fósforo, né? Bom, vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. Eu coloquei aqui pra eles passarem uns canos aqui em volta, pra poder igualar essa temperatura aqui, porque eu vou fazer minha plantação aqui em cima, mas aqui ainda tá muito frio. Esse asteroide era muito gelado, pra quem viu o início lá na live lá, né? Porque eu tava cercado de bioma gelado, aí a superfície do jogo agora é muito gelada, né? Eu tava cercadão de superfície gelada, tinha poucos locais quentes. Ainda tem uma quantidade até que razoável ainda de enxofre espalhada pelo mapa, mas é o que tem, tá? Eu não tenho mais muito enxofre não, fora esse aí que tem pra escavar. Agora não precisa mais de tirar a escavação do neutrônio, né? Porque eles não conseguem mais cavar, eles não têm habilidade, então eles nem tentam mais cavar. Antigamente eles ficavam cavando igual os idiotas. Bom, vamos lá, o que eu vou fazer já aqui? Eu já vou começar já a implementar as novas mecânicas, né? Então, eu troquei o primeiro foguete, ao invés de eu usar o foguete de motor a dióxido de carbono, que era o que a gente tava fazendo, enviava dois, né? Eu vou trocar, eu vou trocar pelo de açúcar, né? E aí eu consigo carregar duas cápsulas. Então eu consigo levar dois duplicantes dentro desse foguete aqui, é claro, com o... Eu vou fazer a queima um pra um aqui, né? No fertilizante. Porque a gente vai pro asteroide esse aqui, né? Pra quem não viu, tá vendo as interrogações aqui que dão uma ideia de onde pode ter mais coisas. E a gente vai pra esse aqui, ó, Madaria. Madaria, Madaria, né? Vai pra este aqui. Ele é muito perto, ele sempre é perto, tá? Ele sempre é dois de distância. Então o foguete de açúcar consegue ir e voltar tranquilo desse asteroide aí. Ah, o foguete de açúcar, pra quem não sabe, ele também... Ele vai cinco de... Ele vai quatro de distância, né? Peraí, tem... Quatro... Quatro de distância. É, quatro de distância. Acho que eles diminuíram, né? Era cinco, se eu não me engano. Eles diminuíram. Bom, mas tudo bem. Qual que é a diferença? A diferença é que fica mais lento, né? Quanto mais peso você coloca, mais lento ele fica. Esse aqui, ele faz uma geração de 60 watts, tá? De energia. Então é constante. Enquanto esse foguete estiver voando, ele vai gerar 60 watts. Então eu vou dar uma olhadinha no interior lá. Eu já tô carregando aqui boa parte do que eu... Do que eu queria. Então eu tenho aqui, ó, de terra poluída, eu tenho nove toneladas que eu carreguei aqui. Só que em vez de eu deixar esse berço aqui, eu tô levando vidro, tô levando outras coisas. Mas eu acho que eu não vou precisar, não. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Eu vou tirar esse berço daqui. E eu vou colocar isso aqui, ó. Vamos lá. Já vou começar a implementar. Já vou colocar o adaptador de tomada aqui. E aqui eu já vou meter a estação de sublimação. Aí que beleza, ó. Olha o jogo facilitando pra nós. Pega aqui e... Limba. Já era. Ele gasta 60. Né? A estação de sublimação gasta 60 watts. Olha lá. É, vai ser perfeito. Enquanto esse foguete estiver voando, vai ficar produzindo oxigênio poluído. Ah, Marcelo, mas vai estragar a comida. É, e daí? Tudo, né? E daí? Vou ter comidinha aqui em cima aqui. Pelo menos um bom tempo. Essa comida vai ficar ali um pouco longe desse oxigênio poluído. É, eu posso até colocar uma automaçãozinha aqui pra ele só produzir quando estiver abaixo de uma certa quantidade, que nem aqui. Ele tá com 3kg de oxigênio aqui em cima. Eu posso mudar isso aqui pra ele... É, apesar que aqui ele tá mudando de um pra outro, não vai adiantar muito automatizar, né? Mas beleza, eu tô levando a maioria dos materiais que eu vou precisar. Lá tem até oxilito. Aqui eu não lembro de ter trazido oxilito pra cá. Mas tem 33kg ainda aqui. Então, tá bem tranquilo. Acredito que isso aqui vai ser o suficiente pra gente conseguir... É... E voltar tranquilo. Tá? Isso aqui facilitou. É uma nova mecânica aí. Já vai aproveitando aí, ó. Uma tomadinha no foguete a açúcar. Sem oxigênio você não fica mais se você levar a terra poluída. Né? Só alegria. Por enquanto ele vai ficar desligado, né? Porque eu não tô colocando o módulo de bateria. Ligou o foguete. Isso aqui vai começar a produzir 60 watts. E já era. Tá? Os duplicantes vão dormir no chão, mas o problema é deles. Né? Vamos voltar aqui fora. Beleza? Quem são os duplicantes que vão? Né? Por isso que eu coloquei eles pra fazer várias tarefas aqui. Porque eu gosto de colocar os duplicantes pra trabalhar. Enquanto eu saio do asteroide. Tô com 22 duplicantes, mas eu tenho espaço pra 24. Vamos ver o que que vem de bom aqui. Não vem nada de bom. Então eu vou pegar o vidro. Olha o tanto de lagarto que eu já tenho preparado aqui pra colocar aqui em cima aqui, ó. Pra produzir com fertilizante, né? É... O que que tá mostrando ali que eu não tenho? Ah, tá. Eu não tenho duplicante com habilidade pra usar o fertilizante, né? Não. Tudo bem. Não tem problema. É proposital. Eu tô com os dois módulos prontos, né? Não esqueçam de fazer os dois módulos. Tanto faz se você vai com dois foguetes ou com um foguete só. Tá? Fazer os dois módulos do mesmo material. Tá? Não intercale em material, porque senão na hora que você pousar lá, o seu módulo lá que vai pousar, um vai ser de um material e o outro vai ser de outro. Aí você não consegue construir sua plataforma pro foguete, tá? Você precisa de 800 quilos de um material só. Tá? Então toma cuidado. No caso aqui eu usei cobre, né? Beleza. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai pra lá. Tripulação. Eu vou mandar pra lá o Gabriel, é claro. Eu já gastei todos os pontos deles. Então vai o Gabriel e vai provavelmente o João, né? Cadê o João? É o João ou o Samuel? Acho que é o Samuel. Samuel. Gabriel e o Samuel. Deixa eu só conferir. Pera aí. Gabriel tá com ponto em... O Samuel não tem ponto em pecuária. Samuel não tem ponto em pecuária. Vamos ver aqui o Gabriel. É, o Gabriel também não. Olha o vacilo já aí, ó. Não tem um ponto pra distribuir. Frank e Ram. Então eu vou mudar. Tá, eu posso levar três duplicantes? Eu posso levar três duplicantes. Só levar mais comida. Agora o oxigênio não é um problema. Vamos levar três? E aí eu coloco... Eu queria colocar os dois pra laçar, né? Com três duplicantes é GGzão, né? Não precisa nem se preocupar. Só levar uma comidinha a mais. Uma comida boa. Inclusive eu acho que eu... Eu tenho... Parra de lama, gruby fruit, chapa mista, né? Seis mil calorias chapa mista, mas não faz diferença não. Eles já estão lá dentro já, pô. Estou vacilando aqui. Se eles estão lá dentro, tem que tirar a máscara. Quem mais eu levo? Eu vou colocar... Pode ser... Pode ser o Jonathan. O Diogo. O Diogo acho que tem mais tempo na casa, né? O Diogo tá com mais tempo na casa. O Diogo foi o primeiro. O Diogo já entrou com a habilidade já. E vamos tirar essas máscaras lá de dentro? Se eu levar três duplicantes, não esqueçam que eu só posso descer com dois, tá? Depois que colocar a plataforma no chão, o terceiro desce com o foguete. Me vão dar esse vacilo aí. Tira a máscara. Tira a máscara. Eu esqueci de pôr comida. Droga. Comestível. Eu vou baixar isso aqui pra... 20 quilos é o suficiente. 20 quilos de Gruby Fruit Preserve. Paga a fruta em conserva. E aí eu tenho que mudar isso aqui de volta pra... Todos. E aí. E aí é bom que eles voltam com outra máscara. Depois fica a máscara reserva aqui dentro, né? Então não é de todo ruim, não. Só vai ter espaço pra dois... Pra duas mesas de jantar. Ok. Alguém tem que pular na granada, né? Como sempre. Eita pomba! Carregou tudo de uma vez. Tá bom. Beleza. Prioridade 9. Chega. E agora a gente põe de volta a população. A população já tá escolhida. Samuel, Diogo e Gabriel. Aí. Dá pausa. Equipa os trajes. Par. Par. Equipa. Beleza. Vamos lançar essa bagaça. Tá do lado de fora. Pedudo é o nome do primeiro. Estranho. Ah! Eu sempre esqueço. Destino. Destino. Parar aqui do ladinho aqui. Ou aqui. Tanto faz. Os dois lugares vai dar no mesmo. Vamos. A sequência de lançamento. 3, 2, 1. Vamos olhar aqui dentro se vai ligar mesmo. Ó. Chegou. Olha lá. Já tá disponível energia aqui, ó. Se alguém carregar, já começa a produzir. Olha lá. Perfeito, ó. Sem oxigênio a gente não fica mais. Tem comida. E... Ó o banheiro. Esqueci de... Aí, boa. 3, mano. Imagina o futum que tá aqui dentro, né? O fedor. O agui deve tá louco aí. Beleza. Mapo estelar. Vamos ver qual é a distância. Eita. 1.2 ciclos. Beleza. Enquanto eles vão... Passeando ali. Voltar lá no fedudo. Ih, rapaz. Derreteu aqui, ó. Aguentou o tranco, não. Vamos colocar isso aqui pra bloco de... Cerâmica. Até aqui. Cerâmica vai aguentar, né? Aí. Tá? Tem algum lugar que eu possa entregar a máscara ainda. Cerâmica. 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 Não tá entregando automático, tá? Alguém comentou aí no... Ah, Marcelo, já tá entregando já os trajes automáticos depois que conserta. Não sei onde vocês viram isso. Sei quem falou aí nos comentários. Eu abracei a ideia, não fui testar. Só aceitei. E não tá entregando, tá? Depois que o traje quebra, não tá rolando, não. Vamos lá. Enquanto eles estão viajando... É... Eu quero... Deixa eu ver. Quero continuar essa exploração aqui. Então, acho que eu vou cancelar isso aqui, ó. Não é que tá me atrapalhando aqui na minha exploração. Eu fiz uma blueprint aqui de exploração. Então, eu coloco use nela aqui, ó. E aí eu faço isso aqui, ó. Mais pra cá, né, Marcelo? Aí. Eu só faço isso aqui, só. Por que que eu tô pondo 3 de altura? Porque aí eu consigo desconstruir a escada pelo andar de baixo. E... E... Aí, como assim é fácil? Aqui. Precisa? Precisa ser exatamente? Não, não precisa, mas... Tá ligando, né? E até aqui tá bom. Não vai me atrapalhar. Só uma olhada lá no mapa, como é que tá. 0.7. Ixi, tá bem lento, né? Eles não tão reclamando lá dentro, não. Porque não tem nada avisando, ó. Então, tá tudo ok, ó. Tendo poluído. Vocês estão na... Esse esquema da tomada eu gostei. Não, isso aí eu vou ter que dar o braço a torcer. Ficou muito bom. Como é que tá isso aqui? 97% fresco. Tem 6 mil germes de infecção alimentar da comida. Esses duplicantes tão... Ê, beleza, hein? Aí, ó. Que delícia. Agora sim. Agora ficou bom. Você tá indo em ritmo de saque, tá? Vamos saquear o planeta. A ideia é pegar o quê? Pegar um pipe. Pegar semente de... Caniço, se der. Semente de... De pinheiro. De cogumelo não vale a pena. O que mais? DRECO, né? Se conseguisse achar DRECO. Pegar o DRECO também. Basicamente isso. E aí eu tenho que fazer ainda o ponto de soltura de criatura lá dentro. Então... Aí, beleza. Vou botar lá no fedudo. O que não falta é trabalho pros duplicantes. Eu fiz esse esqueminha aqui. Ficou bem bacana. Durante o time-lapse, se vocês prestarem atenção. Me dediquei um pouquinho nisso aqui. Eu queria produzir aqui o meu gás natural tranquilo, né? Queria deixar o gás natural aqui sempre disponível aqui. Então eu isolei essa área aqui no meio da base. Com dois sintetizadores de fertilizante. Aí eu fiz tudo automático. Tá tudo automatizado aqui. Eu coloquei uma placa de pressão aqui pra ele parar de produzir quando chegasse a 2 mil quilos aqui. De pressão. E deixei a saída do fertilizante pra cá. Então eu ainda não tô usando fertilizante. Só tô armazenando. Aí eu tô usando o hidrogênio daqui de cima pra produzir energia pras cozinhas aqui. Pra essa parte de baixo aqui, ó. Pra não ficar só acumulando hidrogênio à toa. Então tá valendo bastante a pena. Então eu tô puxando toda essa água aqui de baixo. Meu aquário vai ser aqui embaixo. Eu pretendo fazer um esqueminha legal aqui no aquário. Mas demora um pouquinho pra isso ser feito. Vamos lá ver como é que eles estão. Opa, já chegaram, pelo visto. Tá não. Falta 17 segundos. O que é que mudou a cor ali? Eu achei que eles já tinham chego. Vamos, vamos. Beleza? Duplicantes que vão descer. Gabriel e Samuel. Certo? Só que antes de enviar. Ter interior. Cada um pega uma máscara. O que é que tem outros aqui, mano? Samuel. Tá mostrando os outros duplicantes aqui? Não faz nem sentido. Era pra tá indo elegível. Gabriel. Samuel. Samuel, Gabriel. E... Diogo. Diogo não precisa. Viajando. Só o Samuel e o Gabriel. Põe a máscara, Gabriel. Fazer ele andar pra pular a máscara. Tem que até que... Aí, boa. Bom, vamos lá. Agora é aqueles momentos de tensão. Ah, o foguete parou. Parou de produzir energia? Ah, é só em deslocamento. Olha aí. Eu pensei que enquanto o foguete tava em órbita, ele continuava produzindo energia. Ele continuava produzindo oxigênio. Perigo, hein? Perigo. Ó. Parou de produzir energia, porque parou aqui em volta. Que bom saber. Beleza. Chega de conversa. Tá com máscara? Tá com máscara. Enviar. Bastar aqui. Hum. Quarto aqui embaixo, aqui, ó. Onde eu devo ir. É sempre bom parar perto do canto, né? O canto sempre é um bom lugar pra construir a plataforma. Tipo aqui, assim, ó. Então. Gabriel. Samuel. Padaria. Vamos na manha. Volta. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ah, também não precisa ser tão devagar assim, né? Tá com medo. Terceiro. Cadê eles? O que é isso? Que bruxaria é essa? Desmonta. E desmonta. Já pega um pouquinho de coxa igne aqui. Olha o Pipe já. Eita, pomba. Quanto Pipe. Aí. Pausa. Plataforma de foguete. Põe aqui no cantinho, ó. Aí, Gabriel. Eu sei que tem que construir. Beleza. O Gabriel vai construir. E aí. Cidadão aqui já começa. Processo de descida. Cidadão. 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 E aí já põe escada ali pra descer também. Pipe bagunçando ali, ó. Precisa tirar a comida lá de dentro, tá? Não pode esquecer. Aí, beleza. Vamos do lado de fora. Ah, eu podia colocar a aterrissar aqui, né? Tinha opção ali. Aí, que beleza. Jogou ajudando a gente. Cuidado aí, Gabriel. É quente aí, mano. Avisei. Rapaz, tem que subir mais ainda. É aqui, né? Na verdade. Aí. Machucou. Se derrubou ela. Então, tira isso aqui daqui. Vamos colocar por enquanto. Aqui. No vácuo. Dá aqui pra todos. Cidadão que tá lá dentro. Diogão. Com essa máscara aí, Diogo. Como é que tá a qualidade da comida aqui? 32%. Quileba. Constrói essa geladeira. Constrói aqui fora. Certo? Se não precisar de energia aqui, vai, né? Claro. É, eu só queria fazer um saque rápido, né? Mas. Dois painel? Tá bom, né? Painel. Um pouquinho de alumínio. Dá pra ligar a geladeira aqui direto. Durante o dia, não tem problema. Vamos passar todo o comestível pra cá. A vida não vai ser problema. Se machucou feio ali, né? Eu vou cancelar aqui a construção. Ou eu destruo esses dois. Eu tô com medo de destruir esses dois módulos. Então, eu só vou cancelar. Mas na hora de voltar, eu vou ter que destruir esses dois módulos. Eu não vou destruir agora, que o jogo pode crachar. Então, eu não quero arriscar. Vamos construir uma portinha aqui. Certo? É o que? Cobre, cobre. Já pega esse pouquinho de alumínio aqui também. Tem que levar ouro, tá? Tem que levar amálgama de ouro. Porque com amálgama de ouro, eu produzo... É... Oxilito. Faço meu próprio oxilito. Tranquilo? Garoto. Aí, que beleza. É disso que eu tô falando. Bom, vamos lá. Lá dentro... Hum... Verente... Eu consigo voltar com esse foguete, tá? Não esqueçam que esse foguete ainda tem... Ainda tem três blocos de alcance. Eu só usei um. Tá? Pra vir pra cá, eu só usei um. Então, eu consigo... Com esse mesmo combustível, eu consigo ir e voltar e voltar de novo. Não. Ir e voltar... E ir de novo. É. Três blocos. Colocar aqui energia já nessa porta. Eu tô tranquilo porque... Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Não é um negócio complicado fazer isso aqui. Né? Na primeira vez que fiz, a gente faz com medo, né? Na primeira vez que eu fiz, eu fiz com medo. Mas agora já... Ainda mais que esse esqueminha agora de produzir energia com foguete, ficou uma delícia isso aqui. Eu vou desconstruir... Isto aqui. Porque eu vou colocar um ponto de soltura. Vale a pena eu colocar muito bicho aqui dentro? Não. Porque quando a gente coloca muito bicho... A gente diminui o... Ah, não era esse aqui, cara. Pra destruir, senão eu não consigo subir no banheiro. O... Tá. Não adianta nada eu fazer isso aqui, né? Pra destruir esse aqui, eu coloco o ponto de soltura aqui. Se eu colocar muito bicho aqui dentro, eles ficam travados, né? Eles ficam travados. E aí, zoa tudo o esquema. Bom, vamos lá. Eu perdi boa parte do oxigênio aqui. Tem algum problema? Não. Porque eu trouxe terra poluída e eu posso fazer isso aqui. Ação de sublimação. Põe aqui. Põe aqui. E aí eu posso trazer pra cá a terra poluída. Poderia ter feito isso um pouco mais rápido logo quando eu cheguei. Mas não tem problema. Eu tinha que focar primeiro na energia mesmo. Eu não posso pôr baterias do lado de cá. Então eu vou ter que colocar a bateria aqui logo na descida. Energia. Uma bateria jumbo é o suficiente por enquanto só pra... Fazer de alumínio que tem um calor específico maior. Demora mais pra aquecer, mas também demora mais pra esfriar. Ter interior. Vai, Gabriel. Para de fazer a gente passar vergonha, mano. Soltura. Aqui pode ser de ouro. Não tem problema. Tem duas camas ali. Eles podem usar essas camas. Se eu construir mais uma aqui no meio é GG, né? Aí pronto. Três camas. Eu preciso acelerar. Isto. 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 Um pouquinho de... Então, como o meu construtor é o Gabriel, vou fazer o seguinte. Eu trouxe máscara a mais. Então... Cadê a minha máscara a mais aqui, ó? Vou dar uma pro Gabriel. Entendeu? Não tem nada. Se paro, eu dou a outra também pra ele. Porque ele é meu construtor, então ele tem que ficar mais tempo aí com oxigênio. Porque ele tem a prioridade da entrega, de pegar o material, tudo mais, né? A prioridade é dele. Então não faz sentido eu ficar dando as máscaras pros outros. Os outros estão aqui pra auxiliar ele. Olha lá. Ele vai pôr a máscara. Ele vai ficar mais tempo agora. Flávio. É. Vai no banheiro. Tem banheiro lá dentro. Tá disponível? Podia ter comido aqui dentro, né? Eu não entendi bem por que veio pra cá, mas ok. Travar, joguinho. Tudo nóis. Tô comendo onde tem o oxigênio mais disponível. Prioridade 9 nessa entrega aqui. E pronto. Aqui eu já tô livre agora pra trabalhar nesse asteroide, né? Agora aqui é só vocês finalizarem essas duas construções aqui, porque eu vou trazer a terra poluída pra cá. Muito... Eu podia jurar que eu tinha trazido o metal refinado. Hidro. Caramba, eu jurava que eu tinha trazido cobre. Jurava mesmo que eu tinha trazido cobre, porque eu gosto de trazer o metal refinado. Tá, beleza. Qualquer coisa eu posso desconstruir os módulos, não tem problema. Porque eu preciso desconstruir, na verdade, né? A gente pode fazer o seguinte. Tem outro macetinho agora, né? A gente pode desconstruir os módulos e construir o módulo de carga. Né, Java? É uma... Meio que já começa numa automação aí. Por que ele não tá deixando eu... Ah, tá. Porque eu cliquei ali embaixo, né? Posso construir aqui o módulo de carga. Cadê ele? Esse aqui, ó. A ala de carga, ó. Posso trocar esses dois por duas alas de carga. Boa ideia. Ah, vagalume. É da mãe. Bom, vamos acelerar, né? Vamos acelerar. Construir aqui, construir aqui. Eu vou tentar desconstruir o módulo. Vou deixar virar o ciclo. Construir aqui, fazer um banheiro aqui, meio que vagabundo aqui. Eu não posso ficar muito tempo aqui por causa do estresse. Aí. E aqui eu trago o orgânico pra cá. Tem prioridade 9. Vai virar o ciclo aí. E aí eu desconstruo os dois módulos. Podia trazer essa geladeira pra cá, né? Estão estranhando que... O que é a minha comida? 14 quilos. Ah, tá. É porque esse aqui é de 100 quilos. Disfarça. Eu tinha colocado 20 quilos na outra. Aê, boa. Pronto. Só respirar agora. Acabou. Acabou o problema. Traz esse banheiro aqui. E a gente pode partir pra exploração. Ainda nem olhei em volta, né? Tem comida aqui. Virou o ciclo. Vamos lá. Montar. Nem adianta eu desmontar os dois ao mesmo tempo. Porque quando eu desmontar um, vai descer o foguete e vai cancelar a desmontagem. É, eu não vou construir aqui a geladeira não. Porque senão o oxigênio poluído vai vir pra cá. Em cima da geladeira. Tem que botar ela tipo aqui, ó. E aí não chega nele. Ó, desconstruiu. Construí esse aqui. E aí eu já tô com o material disponível pra fazer o autocoletor aqui, ó. Pronto. Aí a entrega já ficou automática aqui também, já da terra poluída aqui. Certo? Não vou ter problema com o oxigênio aí, ó. Tá? O jogo tá... Eu tô falando pra vocês. Aos pouquinhos eles vão acertando. Né? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar duas alas de carga. Mas apesar que a ala de carga é tão lixo, né? Ela, mano, é muito ruim essa ala de carga. Mas eu vou construir só pra gente ver, vai. Ih, rapaz. Ela vai custar minério refinado. Retal refinado. Pro 200 só. Não, não vou fazer não, então. Vou carregar lá na mão mesmo, lá pra dentro. Mas agora não. Ah, vamos lá. Vamos explorar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descer... Pra onde eu posso descer pra não atrapalhar, pra não pegar essa água aqui. Descer por aqui, ó. Eu vou descer com escada, já. Faço direto aqui, ó. Já faço uma abertura aqui no... Isso aqui, já pego também. Isso aqui, que é comida. Prioridade 9 aqui. Certo? Dá até pra dar uma melhorada nisso aqui. Fazer um banheirinho melhor e tal. Mas como eu falei, não é a intenção. Eu quero levar as coisas que eu quero levar. Então eu preciso de semente de pinheiro. O que mais que eu preciso? Eu preciso de... Vou ouvir dreco. Ah, tem dreco aqui. Dreco aqui. Bom, aqui já é o começo, né? Já deu pra ter uma ideia. Eu queria ter feito tudo isso aqui num episódio só, mas como no início eu meio que fiquei apresentando o que eu... Ô, Marcelo, não presta atenção, não. Vamos descer aqui. Aê. Tava uma parada. Aqui eu trago a comida pra cá. Construir isso aqui. Deixar a comida aqui mais próxima um pouco. Isso aqui eu consigo fazer pelo menos um lugar pra eles... Agachar pra comer, né? Assim. Aí, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua essa exploração no próximo episódio. Agora tá muito tranquilo, né? Pra fazer essa exploração. Três duplicantes, comida. 33 mil calorias. Quer dizer, eu aguento 10 ciclos aqui com os três. Sem produzir nada de comida, eu aguento 10 ciclos aqui. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí Música